Quero café, quero café, meu café tá chegando, calma aí, seis e vinte e três, ô Nath, meu café, cadê mais? Olha, muito bom dia pra você que tá ligando a televisão agora, seis horas notícias, já está no ar, trazendo as principais notícias do dia dessa segunda-feira e claro, tomar um café junto com você, com muita informação, tá certo? Participam comigo, 993-27-6649, olha, o pessoal tá mandando foto, hein? Cadê, traz as fotos aí das pessoas que estão assistindo o programa, estão assistindo o Seis Horas Notícias, tomando um café e estão também mandando foto pra gente, estão tirando foto, olha aí o pessoal, tá na cama, tá assistindo aí a família toda, tá assistindo o programa Seis Horas Notícias, tá ligado, olha aí, rapaz, galerinha aqui assistindo também o Seis Horas Notícias, o pessoal tá indo pra escola, aí outra família que também tá assistindo o programa, maravilha, mande sua foto, olha só, legal, Flamengo e Vasco aí, ó. É, as duas torcidas, parabéns, olha aí, mais uma foto chegando aqui de uma padaria, olha aí, ó, o pessoal tá na padaria trabalhando, né? O pessoal já tá trabalhando desde cedo, olha só, seis e vinte e quatro, pessoal mandando foto aqui, acompanhando Seis Horas Notícias. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, continua mandando foto, você ainda não mandou? Então manda, manda foto pro 993276649, 993276649, quiser mandar mensagem, bom dia, bom dia pra você, então vai interagindo com a gente, tá bom? Olha só, e aí a dica pra você agora é essa, quer ganhar, quer concorrer a três pares de ingresso? Pro bloco, vai safadão, eita, lê, lê, eu já tô animado, vai acontecer dia 8 de janeiro no Sambódromo, né minha diretora? É, meu amigo, então faz o seguinte, ó, pra participar é muito simples, basta entrar no nosso perfil do Instagram ou do Facebook, anota aí a arroba TV em Tempo Online, tanto do Facebook quanto do Instagram, aí você consulta lá, lê as regras direitinho do regulamento, segue a descrição e aí concorre aos três pares de ingresso, tá certo? Um par de ingressos vai ser anunciado aqui no 6 Horas Notícias, no dia 6 de fevereiro, então entra lá, curte e compartilha o nosso perfil com o máximo de amigos que você puder, e aí você já vai estar concorrendo ao nosso sorteio. Ó, os ganhadores deverão vir aqui na emissora buscar seu ingresso no dia 7 de fevereiro, em horário comercial. Boa sorte a todos os participantes, entra aí logo, vai no Instagram, arroba TV em Tempo Online, marca os amigos, compartilha, concorre a esse. Homem dos dentes ingressos, porque eu vou te falar, hein, vai ser inesquecível, inesquecível, então vem com a gente. Olha só, os 129 idosos vivem na fundação do Dr. Thomas, você conhece a fundação do Dr. Thomas? Lá é o seguinte, eles são acolhidos a partir de 65 anos de idade, em situação de vulnerabilidade ou por medida de proteção. Enquanto o setor público cuida desses idosos, muitas famílias o abandonam, infelizmente. Prepare seu coração porque Patrícia de Paula fez uma reportagem daquelas de ganhar prêmio, aqui na tela dos 6 horas. Conforto, alimentação, acompanhamento médico e de cuidadores fazem parte do dia a dia dos moradores da Fundação Doutor Thomas. Mas mesmo sendo tão bem tratados, tem algo que os profissionais não conseguem prover, que é o afeto da família. Mas a gente não tem como suprir o afeto, o vínculo afetivo, o suporte familiar. Segundo esse psicólogo, a falta de afetividade estimula a depressão. Então a gente pode dizer que o abandono, a falta de afeto, essa falta da relação familiar é um dos maiores motivos, sim, da depressão. Aqui na Fundação Doutor Thomas tem muitas histórias pra contar. Vamos falar de uma delas agora, que é a história da Sassá, que está há 26 anos aqui no local. Vou sentar bem ao lado da Sassá, porque quando a gente olha pra ela, a gente dá vontade de dar um abraço. Dá um abraço à Sassá. Há mais de 40 anos, Sassá deixou marido e filhos no Rio Grande do Norte e veio como amiga para Manaus. Nunca, nunca mais ele vai, joga óleo no mar. Só dois que falam comigo, o resto não falam não. Eu também não morriu não. A errada fui eu que deixei, né? Essas duas idosas chegaram aqui há quase um ano. Uma é a Theodora, que teve a perna amputada e perdeu o filho. Não tem ninguém da família em Manaus. Não tem muita alegria não. Eu, às vezes, converso, achar graça, assim, mas o meu pensamento todo tempo é só no filho, sabe? Eu não durmo à noite, choro muito, sabe? Aí eu fico assim, com aquele desgosto, aquela coisa ruim dentro de mim, assim. É assim que eu vivo. Fátima teve um problema de atrofiamento dos pés e, com parte da família idosa, foi trazida para a fundação. Eu, às vezes, me abate uma tristeza, mas eu estou bem, graças a Deus, aqui. Que todos cuidam da gente direitinho, né? E eu me sinto melhor aqui. Cada vez mais estão aparecendo pessoas fazendo curso para cuidadores. Nem de ser um curso profunalizante, ele é um curso que te dá um embasamento para você se autoconhecer. Esta, há quatro anos na fundação, dá uma lição de amor. Enquanto eles estiverem aqui, eu tenho a certeza que todos que estão aqui dentro vão cuidar muito bem deles. E eles sentem esse acolhimento. O abandono das famílias é algo comum entre os moradores da fundação, que faz ações para tentar atraí-las de volta ao convívio do idoso. É difícil da gente não se emocionar. Porque são pessoas que têm uma história de vida. São exemplos para muita gente. E quando a gente fala de abandono da família, isso mexe com muita gente. Salete é uma artista. Conheço a Salete, a Sassá. Já até gravou o disco. Outros idosos ali que precisam de um afeto, de um carinho familiar. Muitas pessoas se doam ali para muitos idosos. Isso não tem preço, tem valor. E essas pessoas que disponibilizam um pouco do seu tempo para cuidar desses queridos da melhor idade, esses têm o meu aplauso, têm o meu respeito. E muitas vezes a gente é até durão aqui com as pessoas que maltratam, que são da mesma família e mesmo assim maltrato. que esses idosos possam ter dias melhores, que a gente possa fazer um mundo melhor a partir do amor. Fazendo a nossa parte. Levando amor a essas pessoas. É o que eu tenho para falar. Infelizmente, o nosso mundo vive num mundo de muita violência. E essas pessoas mostram o quanto a gente pode ser melhor. Cada dia melhor. Se você tiver esse mesmo sentimento, compartilhar dessa ideia, faça uma visita no Dr. Thomas, leve um pouquinho da atenção, da solidariedade, do amor, do afeto. Porque esses idosos merecem. Merecem. Olha, tem também a atenção do Vicente de Paula também, que eu também gosto muito do abrigo lá. É fantástico. Os profissionais lá do São Vicente de Paula do abrigo, São Vicente de Paula, fazem um trabalho fantástico. Tem crianças abandonadas, tem os idosos abandonados. Tem várias casas de caridade que fazem a sua parte para que o mundo seja melhor cada vez mais. Vamos mudar de assunto que eu estou aqui com os olhos cheios de larga. Eu já tomava uma água, viu? Vamos falar agora de precariedade na rodoviária. A rodoviária de Manaus está em um verdadeiro abandono, né? Um dos portões de entrada de Manaus, a rodoviária Oscar Agelim, está sofrendo as consequências do abandono do poder público. Linhas internacionais operam viagens para países vizinhos. A ausência de fiscalização deixa a porta aberta para o temido coronavírus. Não tem fiscalização? Não tem fiscalização. Samara Maciel traz os detalhes para a gente aqui na tela dos 6 horas. O prédio foi inaugurado na década de 80. A última reforma aconteceu em 2014, dias antes da Copa do Mundo. Depois disso, só abandono. O terminal está assim. Bancos velhos, sujos, pátios de embarque e desembarque, sem qualquer estrutura. Isso aqui é uma casinha de pongo, isso aqui não é uma rodoviária. Tudo imundo, tudo sujo. Casa de aranha, lanta queimada, uma quintura mais horrível do mundo, isso aqui não era para ser assim. A rodoviária de Rio Branco não compara nem a metade dessa aqui. Bonita. A de Porto Velho também é bonita. E essa daqui é sedenta a cidade desse jeito. Os sanitários estão sob a responsabilidade de um permissionário, que não quis gravar entrevista. Ele cobra um real de quem precisa usar o local. Segundo ele, alguém precisa cuidar da limpeza. O segundo andar está assim, abandonado. A sujeira tomou conta de tudo onde funcionou a SMTU, um órgão extinto da Prefeitura de Manaus. Logo na entrada, é possível ver ligações clandestinas. As salas que antes eram usadas pelos funcionários estão vazias, sem manutenção e abertas para pessoas mal intencionadas. Outro grande problema da rodoviária de Manaus está exatamente aqui, no portão que dá acesso ao embarque e desembarque. Os passageiros que chegam não têm as bagagens fiscalizadas. Pela rodoviária, qualquer um entra em Manaus com qualquer coisa, drogas ou contrabando, sem qualquer tipo de ação do poder público. Aproximadamente 30 mil passageiros passam pela rodoviária mensalmente. Eles usam linhas regulares para 15 municípios do Amazonas, Roraima e Rondônia. Tem ainda uma rota internacional para a Venezuela. Tudo sem qualquer controle. Por aqui, transportar drogas é um trabalho facilitado. E as rotas internacionais trazem uma nova ameaça, o coronavírus. A preocupação está nos passageiros que vão até a cidade de Letten, na Guiana inglesa. A cidade é uma espécie de zona franca, criada por empresários chineses e bastante procurada pelos comerciantes amazonenses. E na própria rodoviária, porque existem fluxos de pessoas oriundo de locais onde existe um grande comércio chinês que é em Letten, na fronteira com Roraima. O local conta com apenas dois seguranças. Um trabalha pela parte da noite e o outro durante o dia. Pagos pelos próprios permissionários. Mas isso não reduz os assaltos. Esse assalto aí na frente, esse passageiro. Em janeiro deste ano, iniciou uma articulação de parceria entre o governo do estado e a prefeitura da cidade para analisar a situação da rodoviária da capital. Mas até agora, nada foi feito. Em nota, a prefeitura de Manaus diz que não é responsável pela rodoviária, que isso é atribuição do governo do Amazonas. O último órgão a gerenciar o espaço foi a Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias do Amazonas, a SNPH, que não se pronunciou sobre a situação de abandono da rodoviária. Olha, a situação da rodoviária é precária. E aí não tem ninguém que possa dizer assim, não, eu vou organizar, eu vou ajeitar. Além dessa questão do coronavírus, dessa preocupação, existe também a doença transmitida pelos pombos. Poucas pessoas sabem, mas o pombo transmite a salmonelose. O que é a salmonelose? O cocô do pombo, quando seca, vira pó. E esse pó, quando o vento bate, pode ficar ali pelos alimentos, inclusive na rodoviária. Então, quando você vai comer algo na rodoviária, você pode estar adquirindo essa doença do pombo, que é gravíssima. Você está na rodoviária e, de repente, você respira esse pó. Olha que perigo. Então, é preciso que as autoridades abram o olho, criem vergonha na cara e organizem a rodoviária. Coloquem fiscalização, manutenção. Olha a situação do segundo andar. Aí é para acabar, né? Aí não merece aplauso, merece puxão de orelha. E vamos continuar acompanhando, porque uma providência tem que ser tomada. Nós entramos em contato com o poder público do Estado para ouvir, para saber se existe uma previsão de reforma, se existe alguma previsão de manutenção, o que vai se fazer enquanto a rodoviária de Manaus. E aí, essa questão do coronavírus que vem preocupando mais ainda. Por quê? Porque é a porta de entrada aqui da cidade. Se não há fiscalização, aí fica complicado. Porque além da saúde da população, existe o abalo também na economia. É, meu amigo, o negócio está fácil não. Que a economia mundial pode sofrer impactos consideráveis se essa epidemia hoje é presente aí em mais de 20 países, até semana passada eram 23. Eu acredito que agora já tem ultrapassado os 23 países. Se isso se transformar numa pandemia, ou seja, atingir dimensões ainda maiores. E aí o reflexo para a economia local pode ser muito negativo. Mas muito negativo. Sabe por quê? Porque a Zona Franca importa 50% dos insumos do epicentro da doença do mundo, que é a China. O Alex Costa foi ouvir aí profissionais, empresários, e vai trazer os detalhes sobre esse cenário preocupante aqui na Zona Franca de Manaus, na tela dos 6 horas. O avanço do novo coronavírus causou reações no mundo inteiro. Na quinta-feira, a Organização Mundial de Saúde decretou situação de emergência global, com provável risco de epidemia internacional. A repercussão já afeta as projeções para o desempenho da economia brasileira. Uma possível pandemia causada pelo novo coronavírus, surgido na China no final do ano passado, pode causar efeitos destrutivos da economia mundial. Em vários países, a Bolsa de Valores apresentou uma queda significativa no valor das importações. Especialistas avaliam que se a doença sair do atual estágio, a economia pode sofrer um impacto redutivo de até 1,2%. A China é o principal exportador de insumos e eletroeletrônicos para a Zona Franca de Manaus. 50% das importações que chegam ao Amazonas têm origem no gigante asiático. Essa situação é muito recente, então não tenho como informar se houve impacto em relação ao fluxo de importações em função dessa situação específica. A Associação de Comércio Exterior do Brasil prevê queda superior a 3,5% nas exportações deste ano. Executivos chineses que atuam no polo industrial de Manaus cancelaram viagens e adiaram compromissos por conta do novo surto. O risco que nós temos é de se atrasar a retomada das atividades dessas indústrias por conta da epidemia e haver um desabastecimento do mercado mundial de componentes eletrônicos afetando as linhas de produção de quem os utiliza. Nos aeroportos, a atenção é redobrada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária adotou medidas para reforçar a entrada de tripulantes no país. Em Manaus, não há voos diretos da China, porém, cargas oriundas da Ásia chegam à região toda semana. Há um risco, sim, muito grande, muito considerável, que deve ser tratado, mas eu não creio que isso venha a ter grandes repercussões na economia no médio próprio. Olha, e a gente conversou aqui com o doutor Marcos, Marcos Guerra, que é o diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, e ele orientou a gente a lavar sempre as mãos, pelo menos 20 vezes, com aquele álcool gel. Então, usar máscaras em alguns momentos, não aqui para o Amazonas, porque ainda não chegou, graças a Deus. Ainda isso está repercutindo em alguns países, aqui no Brasil, em São Paulo, em alguns estados, mas para o Amazonas, essa epidemia, graças a Deus, ainda não chegou. Mas é bom a gente sempre estar prevenido, prevenção acima de tudo. Agora, 6 horas e 41 minutos. Olha só, participa comigo, 993-27-6649, 993-27-6649, vem comigo, manda a foto, porque hoje é segunda-feira, e eu quero a sua participação. Está tomando um café? Manda para a gente a foto, mostra aí qual o café que você está tomando, está saindo de casa, tira uma selfie, manda para a gente, a gente vai estar aqui mostrando. Já chegou a foto? Então, mostra a foto aí, minha diretora. Olha aí, a turminha aí, preparada para a segunda-feira, encarar o dia de aula, maravilha, maravilha. Olha aí, pai e filho. Ah, olha aí quem é. Esse aí foi o nosso ganhador aqui, que veio aqui, né? É o... O nome dele é o... Esqueci agora. Sei que é o Bernardo. É o Bernardo. E o Fred, isso. É o Fred e o Bernardo aí, acompanhando o programa. A canequinha do 6 horas. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Já, já, eu continuo mandando as fotos. Olha aí, mostrando as fotos. Tem muitos garotos, muita família assistindo o 6 horas. Obrigado pelo carinho e pela audiência. 6 e 42. Olha só, já, já a gente vai falar sobre a briga pela liberança do Amazonense, que está cada vez mais interessante. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já, já. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.